Olá, atores do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. De mais nada, vocês comentem aqui se vocês gostam da Nicole Balls ou não. Responda apenas sim ou não, para podermos depois ter uma ideia se ela é popular ou não, ok? Então vamos nos basear em muitos sims ou muitos nãos nos comentários para sabermos isso. E, galera, vamos falar aqui nesse vídeo de mais uma confusão que teve lá entre ela. Ela brigou, sim, ela é dessas e é disso que o povo gosta. Vamos combinar, né? Um reality show sem briga, sem treta, não é um reality show, né? Então, galera, também aproveite e se inscreve no canal. Sempre falo que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever e já deixa o seu like. Eu vou aqui explicar o que aconteceu dela com a Jaque no Power Club Brasil 2019. Gente, você não entende as coisas, não tem discernimento, disse Jaque. Não estou afim de assunto. Quem é falsa é falsa. Quem é amiga é. Quem não é, não é, disse Nicole retrucando aí. Ótimo, vamos brigar. Começaram a maluquice e a palhaçada. Novamente Jaque acabou aí rebatendo. Isso já muito irritada. O pessoal do Deixa Disso começou a pedir calma e que as tentassem controlar os seus ânimos. Porém, Nicole Balls e Jaque não deram ouvidos e novamente acabaram aí se aborrecendo, brigando, tretando, enfim. Depois de uma nova prova do reality show. Todos os casais são iguais. Não tem forte e fraco, disse Nicole. Por que está me questionando? Questionou a ex-paniquete. Isso antes dela deixar a sala. E a mesma que ela confrontou aí, que deixou falando com outras pessoas. É, pessoal, Nicole Balls sempre causando aí dentro dos reality shows. Eu acho legal isso, hein? Vamos combinar, né, galera? O BBB passou aí aquele marasmo, aquele negócio todo bem chato. E é disso. É, a galera gosta, indiscutivelmente. E vocês, o que acharam, hein? Estão do lado de quem? Ah, ah, comenta aqui. Notícias do Power Cup. Colocamos em primeira mão aqui no canal Hot Notícias.